Em Jeremias 7, Deus falou para Jeremias, Jeremias vai lá nas portas de Jerusalém e prega, vocês matam, roubam, adulteram, está vendo os 10 mandamentos aí? Mas depois vocês se colocam aqui nessa casa, que se chama pelo meu nome, confiando nessas carnes, nesses holocaustos, só para dizerem, somos salvos, somos salvos. Aí Deus fala, pega tudo isso daí, ajunta e vai comer carne. Porque eu nunca pedi essas coisas quando eu tirei vocês do Egito. Mas eu queria que vocês dessem ouvido a minha voz, falando dos 10 mandamentos. E aí Deus fez promessa, Deus falou, se vocês se arrependerem, eu não vou botar fogo no muro da cidade, eu não vou destruir vocês, vocês vão habitar aí. Deus mentiu quando falou isso? Ele não mentiu, ele era poderoso para realizar isso. Só que no finalzinho de Jeremias 7, quando Deus manda Jeremias pregar, exortar, relembrar o povo do passado, fazer essas promessas. Mas no finalzinho, Deus fala, Jeremias, mas eles não vão te ouvir. Contudo, não te ouvirão. Imagine um calvinista lendo esse texto. Eles iriam falar o seguinte, Deus enviou seu espírito sobre Jeremias e mandou o povo se arrepender. E aí, o mesmo Deus foi lá e endureceu o coração do povo para que eles não cressem. Por isso que Deus fala, contudo, não te ouvirão. Então, Deus determinou que aquele povo não se arrependesse. Foi um chamado externo para eles. Mas poderiam ter alguns lá entre eles que se arrependeram, junto com Jeremias. E aí, esses receberam o chamado interno. Era esse argumento que eles iam falar. Mas quando Deus fala, contudo, não te ouvirão, ele está falando da sua presciência. Mas se Deus sabe que não vão ouvir, por que que mandou Jeremias pregar? Olha o mistério. No livro da lei, Deus já havia determinado a destruição da cidade. Já havia determinado. Já tinha falado do cativeiro e até da volta deles. Deus fala lá, vocês vão ser cativos, vai acontecer isso e aquilo. Muitas coisas, muitas desgraças. Deus tinha falado que ia acontecer no livro da lei. Não é que o povo ia crer, ia ser salvo, mas ele determinou para o povo não crer para vir a desgraça. As mães iam comer os seus próprios filhos. Você acha que Deus determinou isso para pessoas que iriam ser salvas? Só na mente de um calvinista, que ele não percebe, mas está sendo guiado pelo mal. O que Deus está falando no livro da lei é que ele já sabe das coisas. E Deus até, ele fala, mas se vocês me buscarem de todo o coração, me buscarão e me encontrarão quando me buscares de todo o coração. Ele falou isso lá no livro da lei. Em Jeremias, lá no futuro, quando está perto de se cumprir essas coisas, Jeremias está profetizando isso e Jeremias solta essa mesma frase. Fala, vocês serão cativos, Nabucodonosor vai vir e vai levar vocês, vai espalhar vocês pelas nações. E aí, mas vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscares de todo o coração. Usou a mesma frase que estava lá no livro da lei para ver se alguém se lembrava de que essas coisas estavam escritas. Então, Deus determinou a destruição da cidade, determinou por causa da incredulidade do povo. Deus está mostrando a sua presciência e por causa da presciência ele decretou isso. Mas quando Deus manda o povo se arrepender, lá em Jeremias, ele está mostrando para os céus e para a terra que ele está querendo que o povo se arrependa. Mas o povo não ia querer se arrepender. Ele já sabia, mas tem que ficar de testemunho. Como é que, já pensou Deus chegando para Jeremias e falando, Jeremias, esse povo vai fazer isso, vai fazer aquilo, já estão fazendo, né? Mas vão fazer pior, vai fazer isso. Se eu mandar você pregar, eles vão jogar você num buraco. Então, antes de tudo isso acontecer, eu vou destruir toda essa cidade, vou matar todos os habitantes, vou fazer as mães comerem os seus filhos, os pais comerem os seus filhos. E é assim, porque eu já sei de tudo isso, eu decretei isso. Como é que vai ter julgamento? Deus sabe disso, mas os céus e a terra não. Por isso que ele tem que mostrar para os céus e para a terra, mostrando que ele deu oportunidade para o povo se arrepender. Ele quis, mas o povo não quis. Por isso que no começo de Jeremias, eu estou falando de Jeremias 7. Em Jeremias 2, Deus fala, Por que Deus está chamando os céus e a terra? Está falando, ó, vocês estão vendo isso, né? Vocês vão ser testemunhas disso. Porque lá em Deuteronômio, Deus disse para Israel, Eu tomo os céus e a terra por testemunha contra vocês, de que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus dá a dica, escolha a vida. Porque se vocês escolherem a morte, que é o pecado, é isso que vocês vão ter. Mas Deus já sabe. Só que no entanto, os céus e a terra precisam ficar de testemunha. Porque no dia do juízo, livros vão ser abertos. Todas as nossas obras estão escritas no livro. Vocês estão vendo isso, né? Vocês estão testemunhando o que eu quis. Mas eles que não querem. E eu já sabia disso, mas eu tenho que mostrar para vocês. É isso que Deus está fazendo em Jeremias. É isso que é predestinação de Deus. Ele decretou aquilo, ninguém pode mudar. Ele decretou que o homem que ouvir e não crer tem que ser condenado. E não é só por causa que ele decretou que ele não pode avisar antes. Ele avisou para que quando acontecesse, o povo cresce. Por isso que Jesus vem futuramente em carne e fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos com uma galinha, juntar os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Augusto Nicodemos faz uma lama com esse texto aí. Fala que Jesus era 100% Deus, mas era também 100% homem. E ali usou a emoção dele. Chorou, Jesus chorou. Foi a emoção do homem. Mas quando Jesus fala quantas vezes eu quis, ele não está falando do tempo da carne dele, do tempo em que ele chorou com o emocionalismo humano. Isso é pecado. Jesus pecou, então. E eles ainda usam textos lá para falar que Jesus queria abandonar a cruz. Foi lá orar e falar, pai, desvia de mim, se puderes, esse cálice. Ou seja, eu não quero morrer na cruz. Acaba com tudo isso. Jesus foi orar supostamente na mente deles. Isso para sustentar que Jesus era 100% homem. Então ali, quando ele chorou em Jerusalém, ele estava ali no humanismo dele. No antropocentrismo. Eles usam até essa palavra grega para expressar a heresia deles. E Jesus na cruz também lá falou, pai, por que me desamparaste aí? Falta de fé. Eles fazem toda essa junção só para tentar explicar essa parte que Jesus chora em Jerusalém. falando que ele quis. Mas o que acontece é que quando Jesus fala, quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram? Quando ele quis, era antes dele se fazer carne. Quando ele lá, como filho, a destra do pai, antes de vir ao mundo, ele enviava, ele era o anjo do Senhor e ele falava com o povo. Quantas vezes eu quis, não tinha nada de humanismo. Está vendo o tremendo erro? Augusto Nicodemus é o autor disso. Vai lá ver os vídeos dele. Fala bonito, como explica Romanos, como fala da predestinação. Se você olhar os vídeos dele, você vai ver o tanto de contradição que tem. Fora essas heresias que eu estou falando para vocês. Então, um dia os céus e a terra vai ser testemunha de que o homem tem poder de escolha. Que Deus quis, mas os homens não quiseram. Mas só que os calvinistas não vão estar nisso daí. Eles não vão estar porque eles não são testemunhas dessas coisas. Eles testemunham ao contrário. Eles testemunham que Deus não deu poder de escolha para o homem. E Deus decretou o homem que vai morrer e o homem que vai viver independentemente se ele ia crer ou não. Porque Deus não escolheu ninguém na base do que ele via que ia crer ou não. Como é que eles vão ser juízes? Eles querem ser juízes. Você já imaginou no dia do juízo um bando de calvinistas assentado nos tribunais e aplicando uma condenação eterna sobre homens que poderiam ser salvos. Mas Deus não quis? O fato que eles escolheram a morte, tinha a vida, mas escolheram a morte. O fato é que Deus não quis. E eles, como amar o seu próximo como a si mesmo, eles vão aplicar uma condenação em tais homens. Por que eu digo isso? Porque Paulo fala que a igreja vai julgar os anjos. O mundo e até os anjos. E Paulo tirou isso lá de Daniel 7. Não vou estender o assunto aqui, senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas Paulo fala que a igreja há de julgar o mundo. O julgamento de Deus vai ter várias escalas, vários níveis. Os doze apóstolos vão julgar as doze tribos. Israel. As doze tribos, dentre os que vão ser salvos, vão julgar o restante do mundo. Deus vai colocar uma cidade para julgar a outra. Corazinha e Betsaida vai ser julgada por quem? Olha lá para você ver quem é que vai julgar Corazinha e Betsaida. Os saduceus e fariseus que criam em Moisés. Eles vão ser condenados por quem? Pelo próprio Moisés. Moisés vai testemunhar contra eles no dia da ressurreição e do juízo. Agora imagine lá a arquibancada de tronos calvinistas. Doidinho para julgar o mundo. Para aplicar uma condenação sobre homens que poderiam ser salvos, mas Deus não quis. Por isso que eles não vão estar assentados nesses tribunais. Porque esses tribunais são os dos justos. Não de pessoas que têm essa mentalidade. Porque essa mentalidade é injusta. É sabedoria de baixo. É animal, terrena e diabólica. E ela vem de quem? De um homem que mandava matar pessoas que não cria na doutrina dele. Ah, mas era aquele tempo. Aquele tempo era diferente. Mas vai discordar de Calvino na época dele. Se você fosse considerado um grande herege, né? Que tinha argumentos bons para conversar Calvino. Ele te condenava à morte. Será que Calvino poderia falar Ser de meus imitadores? Assim como eu sou de Cristo? Será que ele poderia falar isso? Deus vai cobrar sangue de homens. Da mão desse homem. João Calvino. E mesmo que ele não mandasse matar ninguém. Mesmo que tudo isso fosse uma invenção. Só a doutrina que ele conseguiu espalhar pelo mundo. Já vai trazer condenação para ele. Porque adulterou o caráter de Deus. Então você fique esperto com essas coisas. Divulgue o vídeo. Crie. Elabore em cima desses argumentos. E tenha sempre eles na mente. Para nunca deixar um calvinista abrir a boca e soltar lixo em cima da igreja. Ok? Deus abençoe.